E olha só, se você tem dificuldade em fazer um bom reballing, presta bem atenção nesse vídeo porque eu vou te mostrar agora o método que eu uso e que praticamente nunca falha. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da NiceCell Assist Tech. E hoje pessoal, eu vou estar mostrando para vocês passo a passo como fazer um reballing do jeito certo. Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui para não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo. Eu estou sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, se ficar rolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, recentemente eu trouxe aqui para o canal um vídeo onde eu falava sobre ferramentas para fazer reballing. Depois desse vídeo, muita gente me perguntou também como fazer reballing do jeito certo. Então hoje eu vou estar mostrando passo a passo qual é o método que eu uso aqui na minha loja, tá ok? Bom, antes de qualquer coisa aqui, eu também tenho que lembrar vocês que nesse vídeo eu não vou falar sobre as ferramentas para fazer reballing. Por quê? Porque senão esse vídeo ia ficar muito grande e também porque eu já falei no outro vídeo. Inclusive, se você quiser ver o outro vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima para você assistir depois desse daqui, tá ok? Bom, dito isso aqui, a gente consegue ver que essa placa J5 Prime, ela está funcionando perfeitamente. O CI que a gente vai fazer reballing vai ser esse daqui no caso, o nosso PMIC, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, o nosso PMIC principal. Bacana? Pessoal, antes de qualquer coisa, eu tenho que passar algumas dicas importantes para vocês. Primeiro, sempre que você for treinar um reballing, quando você for treinar, tenta treinar em uma placa que você está ligando. Por quê? Porque muitas vezes não tem como você saber se deu certo se a placa não estiver ligando. Por exemplo, se você pega uma placa que já está desligada, você faz um reballing e ela continua desligada, muitas vezes você pode ter danificado essa placa no momento do reballing, mas você não vai ter como saber se você danificou porque você já está treinando em uma placa desligada, tá ok? Bom, dito isso agora, eu vou estar desligando aqui, esse J5 Prime, eu desliguei. E ali na fonte, a gente consegue ver que ele tem zero de consumo. Olha só, então aqui a placa está boa. Quando a gente retirar esse CI e montar ele novamente, a placa tem que continuar com zero de consumo. Ela não pode subir um consumo para 100, 200, nem mesmo até 10 aqui. Por quê? Porque nesse caso, a gente vai saber que tem alguma coisa errada. Bacana? Bom, dito isso, eu vou desconectar aqui e vamos passar então para a primeira parte, que seria no caso a parte de remoção do CI. E como que a gente faz isso? Eu vou estar trazendo para cá e vou estar mostrando para vocês. Deixa eu trazer aqui. Olha só, primeiro pessoal, a gente vai adicionar um pouquinho de fluxo na parte de baixo aqui do CI. Mas antes, a gente tem que verificar se não tem nenhum CI importante aqui perto. Olha só, aqui não, aqui não, aqui não, aqui também não. Deixa eu ver do outro lado, aqui também não. Opa, olha só, aqui ó, bem aqui embaixo, desse lado aqui ó, deixa eu mostrar para vocês. Desse lado, a gente tem CPU e memória. Sendo assim, eu sei que como aqui eu tenho dois CIs importantes, eu não vou aquecer batendo meu ar para cima. Por quê? Porque senão eu corro o risco de danificar o CPU e a memória também. Então, eu vou pegar minha placa, eu vou virar e eu vou aquecer daqui de cima para baixo. Porque assim o ar vai bater aqui e vai descer. E eu diminuo o risco de matar qualquer componente do outro lado aqui, bacana? Pessoal, é importante, CPU e memória são CIs extremamente sensíveis à temperatura. Então, se a gente aquecer muito, a gente pode sim matar eles. Mesmo que eles estejam do outro lado aqui, bacana? Então, sempre tome cuidado, legal? Vamos lá, ó. Então, aqui ó, a gente vai aquecer dessa forma aqui, ó. Legal? Antes da gente aquecer, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar qual é o lado de montagem do CI. Renan, como assim o lado de montagem? Pessoal, quando a gente tira um CI dessa forma aqui, ó, a gente não pode montar ele dessa forma. A gente também não pode montar ele desse jeito aqui, ó. Por quê? Porque isso daqui, ó, não é o lado correto. Todo CI, ele tem uma forma de ser colocado. Se ele foi tirado nessa posição, quando você colocar, tem que colocar, ó, nessa posição. Se você alterar a posição, ele não vai funcionar, tá ok? E o lado de montagem, normalmente, ele é demarcado por uma bolinha. Olha só. Aqui, ó, a gente tem essa bolinha. Essa bolinha significa que caso eu tire esse CI daqui, ó, quando eu for montar, essa bolinha, ela tem que estar virada pra cá de novo. Tanto é, ó, que se eu pegar um outro CI, vamos subir pra cá. Esse daqui, ele tá meio sujo, acho que não vai dar pra ver. Vai sim, ó. Olha só. Bem aqui, ó, a gente tem uma bolinha também, ó. Tá um pouquinho difícil de ver, ó, mas ela tá bem aqui, ó, legal. Nesse outro aqui, ó, a gente tem uma bem aqui, ó. Bem aqui também. Deixa eu ver se eu acho mais algum. Só pra mostrar aqui pra vocês, vamos lá. Olha só, esse aqui de baixo, ó, ele também tem, ó, uma bolinha bem aqui, ó. Olha só. Então, no caso, todo CI, ele tem o seu lado de montagem. E a gente precisa respeitar isso. Porque se a gente não respeitar, a gente não consegue fazer o aparelho funcionar, tá ok? Bom, dito isso, agora, a gente vai adicionar, ó, um pouquinho de fluxo bem embaixo do CI. Olha só. Vem aqui. Prontinho, um pouquinho ali. Agora, eu vou colocar a minha estação em 380 graus, vamos lá. 380 graus e a saída de ar você pode deixar no 6. Bacana? E a gente vai começar, pessoal, aquecendo aqui, ó, na parte de baixo do CI, ó, vamos lá. Quando a gente ver, ó, esse fluxo aqui, ó, saindo aqui na parte de cima, a gente vai parar de aquecer, vamos lá. Deixa eu posicionar aqui. Olha só. Prontinho, ó, já saiu, ó, lá em cima, ó. Bacana. Agora, a gente vai segurar, ó, o nosso CI com a pinça e vai erguer, ó, a nossa placa um pouquinho. Enquanto isso, a gente faz movimentos circulares em cima do CI. Quando o nosso CI atingir o estado de fusão, a placa vai cair para baixo e o CI vai ficar preso na nossa pinça. Assim que a placa cair, a gente vai parar de aquecer a placa, legal? Vamos lá, ó. Olha só, comecei a aquecer, ó. Movimentos circulares. Sempre lembrando, ó, de aquecer o CI por inteiro. Continuo, vamos lá. Olha só, ó, prontinho, ó. Caiu, assim que caiu, eu já parei aqui, ó, de aquecer, bacana. Agora, eu vou colocar o meu CI para lá. Deixei ele aqui, ó. E aqui a gente consegue ver, ó, que a placa, ela ficou bem suja. Olha só, tem muita solda aqui embaixo. A gente não pode, ó, deixar essa solda aqui. Então, primeiro, a gente vai fazer a limpeza. Deixa eu posicionar bem certinho. Para a gente fazer a limpeza, não tem muito segredo. A gente vai pegar, ó, a nossa malha de soldadora. E vai pegar, ó, um pedacinho de pedra de breu aqui, ó. Renan, eu não tenho a pedra de breu. Nesse caso, você não precisa usar o breu. Mas se você tiver, ó, é bom que você use, porque assim protege um pouquinho mais a placa, legal? Bom, dito isso, deixa eu ver aqui se eu tenho uma tesoura. Vou cortar, ó, o excesso da minha malha. E eu vou, ó, pegar só um pouquinho do breu. Eu vou posicionar a minha malha aqui em cima e eu vou derreter um pouquinho de breu em cima da minha malha. Olha só, vou trazer para cá, ó, para que vocês consigam ver. Esse daqui é o breu. Posiciono a minha malha. Derreti e prontinho, ó, puxei, ó. Certinho aqui, legal. Bacana. Coloquei o meu breu para lá. Puxei agora a minha placa para cá. E eu vou adicionar primeiro um pouquinho de fluxo ali. Deixa eu deixar certinho para que vocês vejam. Acho que eu trouxe sem querer eu sair para cá. Foi esse aqui? Provavelmente. Bacana, deixei ali. Certinho. Agora eu vou estar adicionando um pouquinho de fluxo aqui. Deixa eu pegar. Olha só. Um pouquinho de fluxo. Legal. Agora eu vou posicionar aqui, ó, a minha malha. E, pessoal, aqui, ó, muita gente que está começando agora acaba cometendo um erro. A gente vai, ó, posicionar a nossa malha aqui. Vai posicionar o ferro em cima da malha. Vai contar até três e vai começar a andar com o ferro. No entanto, a gente não pode forçar. Pessoal, se vocês forçarem, ó, vocês vão acabar danificando a placa. Então, a gente só posiciona o ferro em cima. Se forçar, danifica, tá ok? Então, olha só. Posicionei aqui. Bacana. Vou pegar aqui meu ferro. A ponta que eu gosto de usar é essa daqui, ó. O nome é ponteira torta para ferro de solda. Ela é bem boa porque a gente consegue, ó, colocá-la em pé, ó. Olha só. Ela ficou bem em pé aqui, ó. E ela não danifica. Então, ela é bem boa. Legal? Vamos lá, ó. Trouxe para cá. Deixa eu ver se vocês estão vendo bem. Posicionei certinho. Olha só. Um, dois, três, e eu começo, ó. Opa, escapou. Um, dois, três, e eu começo a andar devagarzinho. Olha só. Não força o meu ferro para baixo. O meu ferro está em 400 graus. Bem devagar. Olha só. Prontinho. Desse lado aqui eu fico mais ou menos limpo. Ali sujou agora. Deixa eu trazer mais para cá. Esse ferro aqui, essa ponteira, ela não está muito boa, não. Está ficando velha. Olha só. Então, eu vou estar virando para cá, ó. Para que seja mais fácil para mim. Deixa eu estar posicionando de uma forma mais legal. Posicionei aqui. E vamos lá, ó. Olha só. Devagarzinho, ó. Não força a placa para baixo. Não força a malha também. Só posiciona e vai bem devagar. Deixa eu vir aqui. Vamos lá. Essa minha ponteira, ó. Como ela não está tão boa, ela não está esquentando bem. Mesmo assim, não tem problema. A gente consegue. Vamos lá. Prontinho. Olha só. Retirei aqui, ó. A gente consegue ver, ó. Que não danificou a placa. Agora, para a gente fazer a limpeza, adiciono um pouquinho de álcool na minha escova. E a gente vem, ó, fazendo a limpeza. Vamos lá, devagarzinho, sem pressa, ó. Tirando todo o excesso de solda que está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou adicionar mais um pouquinho de álcool na escova. Mais uma limpeza, para que a gente consiga ver bem o que está acontecendo e como ficou aqui. Vamos lá. Legal, deixa eu pegar aqui o cotonete. Olha só. Bem limpinho, bem certinho, ó. Se eu virar a placa meio de lado, ó. A gente consegue ver, ó. Que ali tem um leve excesso. Olha só. Esse leve excesso, a gente pode tirar de duas formas. Primeiro, a gente pode estar utilizando a malha de soldadora de novo. E segundo, se você tiver habilidade, você pode estar utilizando um bisturi. Deixa eu ver onde é que está o meu aqui. Que o meu resolveu passear agora. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver onde é que está o meu bisturi. O ele estava aqui. Realmente não está aqui, não. Nesse caso, eu vou estar utilizando esse outro aqui, ó. A gente vai estar pegando o nosso bisturi, posicionando ele com a pontinha e fazendo o corte. Deixa eu ver se eu não achei o outro. Olha só. Esse aqui, pessoal, é um bisturi, ó. Número 3, tá ok? Bisturi cirúrgico número 3. Você consegue encontrar esse daqui lá no Mercado Livre. Ele é excelente, ó, para a gente fazer esse tipo de reparo. Por quê? Porque aqui, ó, aonde sobrou, você pode posicionar ele meio de ladinho, ó. E você vem, ó, tirando o excesso. Olha só. Passa com a mão bem leve. Só tirando, olha só. Olha só, tirei o excesso ali, ó. E tirei do outro lado também. Se tiver sobrado muito, você passa, ó, sempre com bastante cuidado. Prontinho. Finaliza aqui, ó, com uma limpeza. Vou pegar aqui um cotonete seco. Venho passando e olha só. Bem certinho ali, ó. Bacana? Então agora, pessoal, ficou bem certinho aqui para a gente. Deu uma machucadinha aqui na placa, ó. Mas no caso, é porque eu não tenho muita posição para fazer limpeza. Pode ficar tranquilo que isso daqui, ó, não vai danificar nada. O mais importante é que você tenha a mão bem leve na hora de passar. Porque se você forçar para baixo, você danifica a placa. Assim como se você forçar demais, ó, você pode remover a trilha aqui. Ah, Renan, eu não tenho tanta experiência com o bisturi. Nesse caso, você pode usar, ó, a malha mesmo. Porque você consegue limpar tudo sem danificar a placa, desde que você não force o ferro para baixo. Legal? Bom, dito isso agora, a gente vai pegar aqui, ó, e vai fazer exatamente a mesma coisa no nosso CI. Deixa eu pegar o meu aqui. Peguei ele, bacana. Vou posicionar ele no meu suporte. Olha só, a gente consegue ver, ó, que tem bastante solda embaixo dele. A gente vai adicionar um pouquinho de fluxo ali. Prontinho. Vamos pegar agora a nossa malha. Vou estar tirando a parte que está com excesso de solda da malha. Olha só, tirei aqui. Vamos estar posicionando, a gente vai contar até três e vai descer o ferro. Vamos lá? Olha só. Posicionei, contei até três e eu desci. Prontinho. De novo. Posicionei, contei até três e desci. Um, dois, três e desci. Vamos lá? Olha só. Deixa eu ver ali, no meio ainda tem um pouquinho. Prontinho, ó. Aqui a gente conseguiu retirar toda a solda sem danificar o CI e com bastante cuidado. Agora a gente retira ele daqui. Vou trazer ele para cá e vamos fazer a limpeza. Pessoal, aqui é importante que vocês não apertem o CI. A gente só segura ele com a pinça sem ficar apertando ele. Vamos lá? Peguei um pouquinho de álcool isopropílico aqui, ó. Seguro ele no lugar e venho fazendo a limpeza. Olha só. Vocês conseguem ver aqui o CI? Ele está bem solto. Você não pode apertar. Se apertar, você pode trincar e perder o seu CI. Olha só, bem certinho. Sem excesso de solda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem para vocês. Bem bacana aqui, ó. Agora, a gente vai pegar aqui o nosso extensio e eu vou estar explicando para vocês primeiro como que a gente vai fazer. Pessoal, bem aqui, ó, está o nosso CI, ó. Para a gente fazer o rebalho, a gente vai estar utilizando o extensio. O extensio, como eu já falei no outro vídeo, é como se fosse uma forma para a gente colocar o CI. Então a gente vai, ó, posicionar o nosso CI bem em cima aqui, ó, do nosso extensio. Desculpa. Vai posicionar o nosso extensio bem em cima do nosso CI. Quando a gente posicionar, a gente vai pegar aqui, ó, a nossa solda em pasta e a gente vai passar, ó, bem em cima do local onde está o nosso CI, bem aqui no extensio. E aos pouquinhos, a gente vem aquecendo com o soprador. Quando a gente vier aquecendo, as bolinhas vão começar a se formar e vai ficar certinho em cima do CI. No entanto, pessoal, aqui tem um segredo muito importante. Esse extensio aqui, ó, ele é um extensio comum. Olha só. Ele é o extensio aqui, ó, da Mega... Deixa eu ver se eu acho... Está para cá. Olha só. Mega ideia aqui, ó. Esse extensio, pessoal, ele é um extensio normal. O extensio normal, quando a gente começa a aquecer, ele costuma empenar. Por exemplo, olha só. Ele costuma fazer isso daqui, ó. Esse movimento, ó. E quando ele faz esse movimento, ele acaba se afastando do CI. Por exemplo, olha só. Vamos supor que o meu dedo é o CI. Deixa eu trazer para cá e iluminar mais. Vamos supor aqui, ó, que o meu dedo é o CI, ó. Aí, ó, o seu extensio, ele começa a empenar. Olha só o que ele faz, ó. Ele separa, ó, do seu CI, ó. Olha só. E muitas vezes tem bastante solda aqui embaixo. Quando ele separa, acaba grudando toda a solda aqui. Nesse caso, infelizmente, a gente não tem o que fazer. Todo extensio, ele vai empenar. No entanto, a gente consegue controlar para onde ele vai empenar. Por exemplo, se o seu CI está aqui e ele empena para cá, é ruim. Mas se o seu CI está aqui, ó, e ele empena para cá, é bom. Por quê? Porque ele só vai grudar ainda mais no CI. Dessa forma, você não tem risco de perder o rebalho. Então, a gente só tem que controlar para onde que o nosso extensio, ele vai empenar. Ah, Renan, mas como que eu faço para conseguir controlar para onde o extensio empena? Pessoal, não tem segredo. Quando a gente, ó, posicionar o nosso CI embaixo do extensio, a gente vai ter que segurar o CI com a pinça aqui, ó. E quando a gente vier aquecendo, deixa eu diminuir aqui um pouquinho a temperatura. Quando a gente vier aquecendo aqui, ó, a 300 graus, a gente vai notar que o extensio, ele vai começar a dobrar. Às vezes, ele dobra para cima e às vezes para baixo. Entretanto, a gente não começa aquecendo o meio. A gente começa aquecendo o cantinho aqui. Por quê? Porque conforme ele começar a dobrar, a gente vai dando algumas batidinhas nos cantinhos dele. Porque assim, ele vai empenando para baixo. Por exemplo, olha só, segurei aqui, ó, e começa a aquecer, ó. Olha só. Começou a empenar, ó, eu vou batendo. Olha só. Prontinho, ó. Aqui, ó, ele já empenou. Só que aqui, ó, ele empenou para cima. Olha só. Então, aqui, ó, ele aproximou bastante do meu CI. Sendo assim, eu não tenho risco de acabar danificando o meu rebale. Por quê? Porque eu consegui controlar para onde o meu extensio empena. Então, toda vez, você vai focar em controlar para onde vai empenar o extensio, tá ok? Bom, dito isso agora, para a gente fazer, ó, a temperatura é em 300... 300 graus aqui. Deixa eu colocar certinho aqui. Diminuir mais. Bacana, 300 graus. Agora, a gente vai pegar o CI e a gente vai, ó, posicionar certinho o CI casando com o extensio. Vamos lá? Deixa eu trazer para cá. Posicionei, ó, aqui para vocês. E agora, ó, a gente vai casar ele aqui, ó. Olha só. Casou certinho aqui, ó. Bacana? Agora, pessoal, tem mais um segredo. A solda em pasta, normalmente, quando ela vem de fábrica, ela vem com muito fluxo de solda. Por quê? Porque assim fica mais fácil da gente aplicá-la na placa. No entanto, quando a gente vai fazer rebale, o fluxo de solda, ele atrapalha muito. Por quê? Porque ele é muito líquido. Então, ele começa a vazar para todo lado e acaba atrapalhando. Então, antes da gente usar a solda em pasta, a gente tem que fazer a limpeza da solda. Ou seja, tirar todo o fluxo dela. Para a gente fazer isso, ó, primeiro a gente vai estar usando, ó, essa solda em pasta aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Que eu sei que muita gente vai perguntar. Então, eu já vou deixar aqui, ó. É a solda em pasta, ó, de 183 graus. Pessoal, a solda em pasta no mercado, existem praticamente três marcas. Olha só, é três modelos. Essa daqui, ó, de 138 graus. Essa daqui, ó, de 183 graus. E tem uma outra que, se eu não me engano, é de 250 graus. Não sei o certo. Mas a melhor que a gente tem é essa daqui, ó, de 183 graus. Por quê? Porque essa daqui, ó, ela é excelente e ela não trinca com o tempo. Essa daqui, ó, ela trinca com bastante facilidade. Então, caso você faça um rebale no aparelho e o aparelho, ele sofre uma queda, pode ser que essa solda, ela trinque e dê solda fria. Assim, você vai ter que fazer o reparo tudo de novo. Agora, essa daqui, ó, ela pode cair, que ela não vai trincar, tá ok? Então, solda de 183 graus. Pra quem me pergunta qual que eu uso, essa daqui, ó, PPD ProPaste, bacana. Essa daqui, ó, tem uma outra que também é boa, que é a solda em pasta da Maui. Ela é excelente, principalmente pra quem tá começando. Então, é PPD ProPaste ou, no caso, a Maui, bacana. Bom, dito isso, pra gente secar, ó, a gente vai pegar aqui, ó, uma espátula. Essa espátula eu só uso pra isso, ó, dá até pra ver que ela tá bem suja. Deixa eu mostrar pra vocês, olha só, bacana. E a gente vai usar, ó, uma folha de caderno. Renan, não tenho folha de caderno. Pode usar uma folha sulfite, não tem problema, bacana. Deixa eu tá diminuindo aqui, pra que vocês consigam ver. Olha só, legal. Agora, a gente vai pegar aqui, ó, um pouquinho de solda em pasta na espátula, do tanto que a gente acha que dá, vamos lá. Olha só. Peguei aqui, mais ou menos essa quantia aqui, ó. E agora, pessoal, a gente vai passar, ó, bem aqui, ó, na folha sulfite. Olha só, passa bastante, ó. Passando, passando. E a gente vai passar, ó, raspando logo em seguida. Raspei aqui, ó. E a gente faz, ó, em outro lugar, ó. Mudo lugar, vim pra cá agora. E vamos de novo. Passando. Bacana. Mudei de novo. Passando. E raspando, ó. Você vai notar, ó, que quando você vira a folha, todo lugar onde você passou, ó, fica um pouquinho molhado. Olha só. Isso daqui, ó, é o fluxo que vai ficando na folha. Então, pra gente, é excelente, ó. Você vai passando, ó. E raspando. E vai sempre olhando do outro lado. Pra que você consiga saber, ó, quando ele tá menos molhado. Olha só, aqui, ó, ainda tá bem molhado. Então, eu viro pra cá, ó, e continuo fazendo isso. Olha só, vamos lá. Certinho. Limpei. Trago mais pra cá. Prontinho, vamos lá. Você vai notar, ó, que conforme ele vai ficando seco, ele também vai pegando um pouquinho menos na espátula aqui. Pessoal, é muito bom pra gente tomar bastante cuidado pra não misturar a solda em pasta aqui, ó, com a sujeira da manta. Por quê? Porque senão acaba danificando o seu rebalho. Então, presta bastante atenção, ó, pra que você faça somente em cima da folha aqui, ó. Bacana. Mais pra cá. Fazer limpeza aqui. Mais pra cá. Certinho também. Vou trazer mais pra cá. Bacana, olha só, tá ficando difícil, ó, de eu conseguir segurar, ó, na minha espátula, ó. Quando começa a ficar difícil, ó, eu já sei que no caso, tá ficando bom pra mim. Olha só, ó, não tá grudando, ó. Agora aqui, ó, eu pego com o dedo, ó, e deixo bem preso aqui, ó. Certinho. Eu poderia secar um pouco mais, mas aqui, ó, eu já consigo fazer, legal? Agora eu deixo essa folha pra lá. Bacana. Vou tá pegando agora a minha solda em pasta. O meu seio, ó, ele tá posicionado aqui. Deixa eu trazer mais pra cá, pra que vocês vejam. Olha só, bem casadinho aqui, ó, bem certinho. Bacana. Alinhei aqui, ó, e eu vou começar a passar, ó, a minha solda em pasta aqui, ó. Antes disso, eu já deixo a minha estação em 300 graus, e a saída de ar eu coloquei lá no 3. Vamos lá? Passo devagarzinho, ó. Vocês conseguem notar, ó, que a minha solda em pasta ainda tá um pouco molhada, não tem problema. Já tirou o excesso, ó. Agora, a gente vai pegar um cotonete seco e vamos passar ali em cima, tirando todo o excesso de solda em pasta. Olha só. Passei. Prontinho, tirei o excesso. Agora, pessoal, a gente vai pegar aqui, ó, uma pinça que seja torta e a gente vai posicionar ela dessa forma aqui, ó. Bacana? Bem em volta do nosso seio, ó. Segurando desse jeito aqui. Legal? Vamos lá, ó. Deixa eu ver aqui. Olha só. Prontinho, segurei. Agora a gente vai pegar a estação e a gente não vai aquecer em cima do seio. A gente vai aquecer, ó, nesse cantinho aqui embaixo, ó. Olha só, bem aqui, ó, um pouquinho pra trás, ó. Mais ou menos aqui, ó, o tempo todo. E fica, ó, nesse movimento, ó, de um lado pro outro, de um lado pro outro. O tempo todo. Bacana? Vamos lá, ó. De longe, ó, não precisa vir, ó. Olha só. Vim de longe. Não chego perto, ó. Continuo de longe, ó. Vamos lá. Olha só, ó. Formou tudo ali, ó. Parei de aquecer, ó. Assim que formou, parei. Prontinho. Deixa eu ver aqui se minha pinça não atrapalhou. Ela deu uma atrapalhada ali em cima. Não tem problema. Vou estar, ó, retirando aqui agora. Agora a gente vem devagarzinho, ó. Você pode usar um alfinete ou a ponta da pinça pra vir empurrando, ó. Deixa eu pegar minha outra pinça. Cadê minha outra pinça? Assim, achei. Você pode usar um alfinete ou até mesmo a ponta da pinça pra vir empurrando o seu seio pra baixo. Olha só. Não forço, ó. Ele vai sair, ó. Devagarzinho. Prontinho, ó. Soltou por completo. Posso estar virando aqui e pegando ele aqui, ó. Olha só, pessoal. Aqui, ó. Ficou um pouquinho sujo, ó. Agora, primeiro, a gente tem que fazer uma limpeza aqui, ó. Vamos lá. Posicionei ele aqui. Vou fazer agora a limpeza aqui. Álcool isopropílico na escova. Lembrando de não apertar o CI. Deixa eu só... Tá tirando esse sujeiro daqui. Agora eu seguro ele aqui, ó. E eu venho mexendo aqui, ó. Devagarzinho. Não forço o CI, ó. Renan, eu posso usar cotonete pra fazer a limpeza? Pessoal, poder até pode, mas eu não gosto de usar cotonete porque ele deixa vários pelinhos aqui no CI. Então eu prefiro usar, ó, a escova mesmo. Olha só. Devagarzinho, ó. Mais uma limpeza aqui pra gente finalizar. Certinho. Agora eu vou estar secando ali, ó. Vem de longe com a minha estação. Bem certinho aqui, ó. Legal? Agora, pessoal, a gente consegue notar que tem algumas bolinhas que estão um pouco mais gordas e algumas um pouquinho mais magrinhas. O que a gente faz? A gente vai adicionar um pouquinho de fluxo aqui, ó, pra gente finalizar o rebalho. Olha só. Aumenta a estação pra 390 e saída de ar no último. Vamos lá. Prontinho. E a gente vai vir, ó, aquecendo bem de longe, ó, até as bolinhas começarem a brilhar. Começou a brilhar, a gente para de aquecer. Vamos lá. Segurei aqui, ó, e vem aquecendo. Prontinho. Agora sim, ó. Todas as bolinhas, ó, ficaram exatamente iguais. Olha só. Virando aqui, ó, bem certinho ali, bem bacana. Legal. Agora, a gente vai colocar pro lado e a gente vai pegar a placa do nosso cliente. Antes da gente passar aqui pra colocar o CI, eu tenho que explicar uma coisa importante. Pessoal, muita gente se confunde na hora de segurar o CI. O que ajuda você a fazer o rebalho não é força. Você não pode usar força. Por quê? Porque, ó, se eu começar a forçar aqui, ó, mas sendo mais tarde, eu não vou conseguir manter a força. Por quê? Porque conforme você respira, a sua força, ela aumenta e diminui. Por exemplo, ah, tô respirando agora. A minha força, ela aumentou, então eu consigo apertar mais. Comecei a inspirar, ó, a minha força, ela diminui. Então, conforme você tá forçando demais, a sua força, ela vai aumentar e vai diminuir. Então, quando a sua força diminuir, a solda em pasta, que tava espremida ali, ó, ela vai aumentar e ela vai entrar embaixo do CI. Então, você não força. O CI não precisa forçar. Você vai pegar aqui, ó, com a sua pinça e você vai, ó, segurar com a mão. Só apoia. Pessoal, apoia com firmeza. Não força. Se forçar, você vai estragar o seu rebalho. Bacana? Depois disso, a primeira coisa que você faz, ó, na hora de aquecer, ó, o seu CI, ó, uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês, é que a gente, ó, não aquece dessa forma aqui, ó. Por exemplo, eu coloquei o CI aqui e eu venho aquecer, ó. Não é assim. O que a gente faz? Deixa eu colocar o CI pra lá. O que a gente faz? Primeiro, a gente posiciona a aquecer aqui, ó. Eu venho aquecendo aqui, ó, e fazendo tudo aqui, ó. Prontinho, ó. Já controlei pra onde ele vai empenar. Agora eu posso vir aqui, ó, e começar, ó, a aquecer. Lembrando, eu não preciso aquecer em cima do CI. Eu aqueço mais ou menos no cantinho dele. Porque conforme ele for aquecendo, a gente consegue ver que as bolinhas, elas vão formando sozinhas, tá ok? Então não precisa de... Não precisa ficar aqui, ó, em cima do CI. Se você ficar em cima dele, pode danificar o CI. Bacana? Bom, dito isso então, agora, ó, a gente vai pegar e vai estar colocando o nosso CI na placa. Primeiro, eu vou estar explicando pra vocês como a gente vai fazer. A gente vai pegar aqui, ó, um pouquinho de fluxo. Vai deixar a nossa estação em 390 graus e a saída de ar você pode deixar no 3. Bacana? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Legal, 390. Certinho. Vou começar, ó, a aquecer o local aqui, ó, e eu vou adicionar só um pouquinho de fluxo. Vamos lá? Olha só, vem aquecendo, ó. Espalha bem, ó, o fluxo. Prontinho, ó. Isso daqui, ó, já é mais que o suficiente. Agora a gente vai pegar o nosso CI e a gente vai posicionar ele aqui. Lembrem bem do lado de montagem, pessoal. Isso aí é extremamente importante. Cadê o nosso cristal oscilador? Olha só, tá bem ali pra cima. Então vou virar ele pra cá. Não consigo ver praticamente nada aqui, ó. Olha só. Vou pegar agora um cotonete, de preferência seco aqui, ó, e vamos fazer uma limpeza. Olha só, agora ali, ó, eu consigo ver, ó, o meu lado de montagem. Bacana? Peguei ele aqui e eu vou posicionar ele no lugar dele. Olha só, aqui a gente consegue ver, ó, que a gente tem duas guardinhas, ó. Tem uma, um chanfrado aqui e tem uma aqui em cima. É só a gente alinhar o CI no meio desses dois. Pessoal, não fiquem paranoicos. Isso daqui não fica perfeito. Então tenta deixar o melhor que você puder. Olha só. Um pouquinho pra baixo. Tá um pouquinho torto aqui, ó. Alinhei aqui, ó. Ficou bem certinho. Pra mim, esse é o mais certo que eu consigo deixar. Agora, eu coloco a estação aqui, ó, em mais ou menos dois e meio na saída de ar e trezentos e noventa graus. E eu vou vir, ó, meio de longe. Por exemplo, o meu CI, ó, ele tá aqui. Eu não venho assim, ó, em cima dele. Eu faço aqui, ó. Eu venho de longe, ó. Venho aquecendo e eu venho me aproximando com movimentos circulares até próximo do CI. Se em algum momento eu sentir, ó, que o meu CI se mexeu, eu paro e fico no lugar. Por exemplo, eu tô descendo, descendo, cheguei aqui, ele se mexeu, eu fico aqui, ó. Fico parado aqui, ó. Mantenho essa distância. Se eu notei que começou a sair fluxo em volta do meu CI, significa que ele já entrou no estado de fusão. Nesse momento, eu posso descer, ó, e ficar bem em cima dele. Mas só depois que sair fluxo em volta dele. Bacana? Depois disso, pessoal, próximo do CI, ó, sempre tem vários componentes aqui, ó. O que a gente faz? A gente vem, ó, devagarzinho, dando alguns toquinhos nos componentes que estão próximos do CI. Quando o componente que tá perto do CI, ó, ele se mexer quando você der um toquinho, significa que, no caso, o CI já tá no estado de fusão e tá na hora de parar de aquecer. Bacana? Vamos lá, então. Olha só, vim aqui. Vou começar a aquecer meio de longe. Olha só, tô de longe, ó. Começo a me aproximar. Opa, se mexeu, ó. Continua aqui onde eu tô. Como aqui, ó, ele não chegou a aquecer, ó, vou trazer ele de novo pro lugar dele. Vamos lá? Prontinho. Vamos lá de novo. Olha só. Foi de novo pra ali, agora eu vou deixar ele ali onde ele tá. Continua, ó. Vamos lá. Prossigo, ó, aquecendo ele. Não começou. Olha só, começou a sair fluxo em volta dele. Olha só. Agora aqui, ó, vou aumentar minha saída de ar pro 4 e eu continuo aquecendo ele. Vamos lá, ó. Olha os componentes em volta dele, ó. Olha só, se mexendo, ó. Esse se mexeu, aquele se mexeu, o que me significa que o meu CI já tá no estado de fusão. Então agora, eu conto até 3, 1, 2, 3 e parei de aquecer aqui, ó. Prontinho, pessoal. A gente já soldou o nosso CI. Vocês notaram que não tem muita dificuldade. O mais importante é vocês manterem a calma. Vem de longe, ó. Se se mexeu, para no lugar e continua ali, ó. Continua aquecendo. Você vem se aproximando aos pouquinhos aqui. Vamos ver, ó, se embaixo a gente consegue ver as esferas. Vamos lá. Olha só ali embaixo, ó. As bolinhas de solda bem ligadinhas ali, ó. Bem aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. Olha só, nesse cantinho aqui, ó. Prestem bem atenção. Olha só, bacana. Vou tentar virar desse lado pra você e a gente consegue ver também. Olha só ali embaixo, ali, ó. Aqui a gente consegue ver, ó, que não deu, ó, nem um curto embaixo do CI. Bacana? Legal, então. Agora a gente vai esperar mais ou menos uns 40 segundos aqui pra gente fazer a limpeza. Por quê? Porque essa placa a gente acabou de adicionar 390 graus. Se a gente vem logo em cima dela adicionando o álcool propílico gelado, vai acontecer de dar um choque interno nessa placa. Quando der esse choque, algumas malhas elas podem se separar e nesse momento alguma coisa na placa pode parar de funcionar. Então é importante que você sempre espere antes de fazer a limpeza. Outra coisa importante é que assim que a gente solda o CI, a gente não vem assim, ó, ah, eu acho que já tá bom e fica tocando no CI. Pessoal, se você tocar no CI, você vai amassar as bolinhas lá dentro e vai fazer um sanduíche. Nesse momento vai fechar um curto dentro do CI. Então o que a gente faz? A gente vem, ó, tocando mais ou menos aqui, ó. Olha só, aqui, ó, não tem componente. Então eu toco aqui, ó. Opa, ainda tá quente. Então eu espero um pouquinho. Vem aqui, ó, toco aqui, ó. Opa, ainda tá quente. Evita, ó, de tocar em componente. Prontinho, ó, aqui já tá certinho. Já senti que tá mais frio. Vou fazer a limpeza agora. Vamos lá. Adiciono o álcool isopropílico na escova e eu venho, ó, fazendo a limpeza aqui, ó. Bacana. Vamos tá, ó, aquecendo aqui, ó, pra tirar o excesso de álcool. A gente consegue ver, ó, que ficou bem limpinho, bem certinho aqui. Legal. Vamos tá fazendo um teste agora. Primeiro teste é pra saber se gerou algum consumo na placa. Então, olha só, conectei aqui, ó, meu jacaré vermelho e vou conectar o preto agora. Vamos lá. Conectei o preto. Olha só, consumo de zero na fonte, o que já significa que tá bacana. Agora, a gente vai conectar a nossa tela. Peguei ela aqui, ó. Conectei ela no lugar. Conectei meu jacaré positivo. Vou pegar aqui, ó, deixa eu só se afastar aqui. Vou pegar aqui, ó, e vou conectar os contatos do Power. Prontinho, comecei a ligar. Prontinho, e olha só, placa ligando novamente. Ou seja, rebalho do começo ao fim, passo a passo do jeito certo. A gente não danificou a placa, a gente não danificou o CI, e foi completamente do jeito certo. Pessoal, muito importante, pra gente conseguir fazer o rebalho do jeito certo, a gente tem que praticar, tá ok? Isso daqui não foi da noite pro dia. Eu não comecei hoje, e amanhã eu já tava fazendo o rebalho. Por isso, você tem que entender que a primeira vez que você for fazer, não vai ser fácil. Você vai fazer, você vai errar, você vai ter que fazer de novo, você vai errar de novo, e vai ter que fazer de novo até dar certo, tá ok? O importante que você entenda que isso daqui é uma técnica de reparo avançado, ou seja, isso aqui não é fácil, por isso, não vai ser da noite pro dia. No entanto, se fosse fácil, qualquer pessoa fazia, e no caso, não ia existir mercado pra gente. Lembrando que, caso você queira aprender um pouco mais, eu também ensino muito mais do que só isso aqui no meu curso completo de conserto de celular, onde eu te tiro do completo zero e eu te levo ao nível avançado. E caso você queira conhecer o meu curso, o link pra você conhecer tá aqui embaixo no primeiro link da descrição. Agora, pessoal, eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero também que ele tenha ficado bem explicado. Agora, eu te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau!